As eleições se aproximam e os partidos começam a confirmar os candidatos. Este sábado ocorre em São Borja a Convenção Estadual do PDT, que vai confirmar o nome do deputado federal Vieira da Cunha para disputar o Palácio Peratini. No dia 27 de junho, no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, será a vez do Partido Progressista referendar em convenção a candidatura de Ana Amélia Lemos ao Governo do Estado. A Convenção do Partido dos Trabalhadores está marcada para o dia 28 de junho em Porto Alegre, quando será confirmado o nome do governador Tarso Gerro para disputar a reeleição ao Executivo Gaúcho. No dia 29 de junho, também no Teatro Dante Barone, da Assembleia, acontece a convenção do PMDB, que vai referendar a candidatura de José Ivo Sartori ao Palácio Peratini. O PSOL realizou convenção estadual na Câmara Municipal e oficializou o nome de Roberto Rubaina como candidato ao Governo do Estado. A coligação com o PSTU também está encaminhada. O anúncio foi feito em convenção do partido na Câmara Municipal de Porto Alegre. A coligação com o PSTU, chamada Frente de Esquerda, também confirmou Gabriele Tolotti como candidata à vice-governadora. Este ano, a chapa pretende ser porta-voz dos manifestantes que foram às ruas em junho de 2013. Nós estamos num Estado que, infelizmente, está sendo inviabilizado por conta do pagamento de mais de R$ 13 bilhões por ano de uma dívida com a União, que já foi paga, que quanto mais se paga, mais se deve. E são os recursos que faltam para a educação, para a saúde e para o transporte público. Nós, portanto, vamos defender nessa eleição que o dinheiro público vá para atender aos interesses do povo. O PSTU vai indicar o candidato a senador pela coligação. O nome de Júlio Flores deve ser oficializado em convenção do partido na próxima semana. Nós vamos nos mobilizar no espírito das lutas dos trabalhadores, das greves, das mobilizações que estão ocorrendo, e particularmente no espírito de junho do ano passado. A pré-candidata à presidência da República, pelo PSOL, Luciana Genro, ressaltou a importância da união da esquerda nas eleições deste ano. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma vitória extraordinária em conseguir constituir a frente de esquerda com o PSTU, tendo o Roberto encabeçando a chapa junto com o Júlio Flores, candidato ao Senado. Esse é um exemplo que nós queremos mostrar para o Brasil, que aqui no Rio Grande do Sul nós conseguimos conquistar. Infelizmente, em nível nacional, estaremos com candidaturas separadas, tanto o PSTU com o José Maria, como o PCB com o Mauriase, mas acreditamos que, mesmo com candidaturas separadas, estaremos unidos no debate político. Mais um dia de muito frio no estado. Na madrugada, a temperatura em Porto Alegre chegou a 4,8 graus. Em Quaraí, na fronteira, fez menos 0,7 graus. Em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, a temperatura chegou a menos 0,2 graus Celsius. Neste momento, a temperatura em Porto Alegre é de 10 graus. As crianças são mais suscetíveis às doenças do inverno, por isso a estação exige uma série de cuidados dos pais. A pequena Laís tem bronquite asmática. A chegada do inverno é sempre motivo de preocupação para a mãe. Na queda da temperatura, ela sempre fica ruim, da garganta, escorre o nariz, tosse seca. Além das doenças alérgicas, como a bronquite asmática, também aumentam as ocorrências provocadas por bactérias, como sinusite e pneumonia. Mas são as gripes e os resfriados, ou seja, as doenças virais, as mais frequentes e mais contagiosas entre as crianças. Tem um período de amadurecimento do sistema imunológico, principalmente as crianças menores, abaixo de seis meses. A partir disso, a gente vai ter um amadurecimento do sistema imunológico, mas ainda assim, as infecções virais são bastante comuns nessa época do ano, tanto pela forma de contágio, que é bastante fácil e comum, principalmente nos ambientes fechados, conglomerados, com várias pessoas e pouca ventilação, e também pelo contato direto. Então, facilita essas infecções. Durante o período de frio, é preciso que os pais redobrem os cuidados. Procurar manter o ambiente arejado, ventilado, evitar contato com gente doente, procurar lavar as mãos com frequência ou usar um álcool gel, evitar a frequência, ambientes fechados, como de pouca circulação de vento, mas com muita circulação de pessoas, como shopping centers, como escolinha, creche, que também é um fator de complicação para a gente. E com todo este frio, vale lembrar que as unidades de saúde continuam vacinando contra a gripe os grupos de risco. Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde, à exceção dos Dias de Jogos do Brasil e Jogos em Porto Alegre. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos na segunda-feira, ao meio-dia, 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri